Opa, tranquilo, eu sou o Static e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, dessa vez a gente tá aqui pra trazer mais um episódio da nossa série de Planeta Animal, certo, gente? Eu sei que vocês curtiram bastante o primeiro episódio, então não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal que é muito importante, tudo certo? Bom, no último vídeo a gente fez algumas coisas aqui, principalmente a gente mais perambulou por aqui, a gente construiu essa casinha aqui, eu não posso mostrar muito ali pro canto, porque tem um negócio especial ali. Mas, ó, a gente construiu essa casinha aqui que nem foi a gente que construiu, foi um negócio tão preguiçoso que a gente é, fala aí, Gabriel, tão preguiçoso que a gente é. Vou mostrar o meu peitoral, meu querido. Que peitoral é esse? Tá todo bugado, mas o que que é isso? Peitoral de redstone. Ah, interessante, ó, gente, é, eu adicionei esse mod aqui. Não tem até de nada. Adicionei esse mod aqui de animação, aí ele buga tudo, essa armadura, ele fica um negócio bem feio mesmo, mas não dá nada, não dá nada, é só a gente usar meio que com cautela, tudo bem? Gabriel, você percebeu que já tem alguns animais por aqui? Olha ali, olha ali. Eu adotei, eu adotei. Tem umas zebrinhas ali. Tem uma lombu obstátrica aqui. É, tá bom, tá bom. Mas, ó, tem zebra por aqui, acho que zebra pode ser o primeiro animal que a gente pode pegar, hein, o que você acha? Ah, eu acho da hora. Eu também acho da hora. É, um gatinho também é da hora. Mas como que pega um gato? Ah, não sei, eu acho que é com peixe, sei lá, alguma coisa do tipo, assim. Aqui, ó, a topeira, será que a topeira se esconde? A topeira deve se esconder a hora que eu chegar perto, ó. A topeira? Oxi, a topeira. Oxi, ela não está se escondendo. Mas tá, tem muito animal aqui por perto. Então, gente, já comentem aí qual o próximo animal que vocês querem que a gente, que a gente, que eu, que eu, que eu domestique aqui, né? Porque, seguinte, neste episódio a gente fez uma coisa interessante. Eu e o Gabriel aqui construímos um negócio aqui. Oxi, por que você está batendo no lobisomem? É lobisomem. Eu sei que é lobisomem, mas não precisa matar ele, né? Ó, gente, seguinte, eu e o Gabriel aqui em off construímos aquilo ali, ó. Aquilo ali, sim, aquilo ali. Vocês estão vendo? Então... Uma jaula para prender o mocho. Exato. Que pode entrar. Não, não, não é assim, não. É uma jaula para animais, entendeu? Tipo, uma jaula... É uma jaula básica. É uma jaula básica. Mas, né? Mais pra frente a gente vai estar aumentando isso aqui. Eu até fiz mais pra esse lado aqui, porque... É... Mais pra frente a gente vai estar indo... A gente vai estar se mudando daqui, entendeu? Isso aqui é mais provisório por enquanto e tal. Pra que se algum animal quiser... É... Ah, de verdade, esqueci. A grade elétrica. Que susto que eu tomei, véi. Achei que a galinha estava me batendo. Mas, ó... É... Então, essa aqui é a grade elétrica, tá, gente? Ó, dá muito dano, véi. Que negócio é esse? Mas, tá. A gente fez isso aqui mais provisoriamente... Vai, chega perto da grade aí. Chega perto da grade. Então, mas a gente fez isso aqui mais provisoriamente mesmo, porque mais pra frente eu tô querendo me mudar. Eu vou estar querendo me mudar daqui, porque ali na frente, como eu e o Gabriel já tinha dito no último vídeo, é muito maior que aqui. Então, tipo, dá pra gente fazer um negócio bem mais grande, bem maior, entendeu? E é isso. Fala aí, Gabriel. Você curtiu esse negocinho aqui? Mas ficou bonitinho. Eu achei que ficou bonitinho. Você não achou? Não, eu achei da hora. Eu achei que ficou... Você também achou da hora, ó. O que que é isso aí? Não sei. Eu fico no meio aqui. Oxi. Não tô entendendo. Oxi. Oxi. Ah, é. Anda ver isso aqui. Mas tá, ó. Eu tava olhando por aqui, Gabriel. E, ó, eu já vi que tem zebra por aqui. Eu também já vi urso pardo por aqui. Sabia que eu já vi urso pardo por aqui? Eu também já vi leão me matando por aqui. Opa, né? É, leão também a gente viu no último vídeo. É, crocodilo. É, aquele dragão. É dragão alguma coisa? Dragão de Komodo. É isso. Dragão de Komodo a gente viu no último vídeo também. Então, comentem aí qual o animal que vocês querem que a gente traga, que a gente domestica para trazer ele. Olha ali, ó. Olha os bichando ali. Olha os bichando ali, ó. Tá ligado? Os bichando ali. E, gente, comentem aí também se vocês querem cantinho dos inscritos, tá bom? Eu sei que cantinho dos inscritos é meio difícil, é meio complicado, porque nem todo mundo pode aparecer, né? De vez em quando. Um fica sem aparecer e aí fica triste. Então, por isso que às vezes eu não trago. Mas se vocês quiserem muito, comentar muito, eu trago para vocês. Tudo certo? E deixa eu dar uma olhada nesses crocodilos aqui. É crocodilos? Ih, tem um leão aqui. Gabriel! Isso aqui é uma horda de crocodilos. Vai ter quatro crocodilos aqui, fi. Tem um leão aqui, Satic. Aonde o leão? Cadê o leão? Ah, leãozinho, não ataca não. Tá aqui, ó, na lama, perto de mim. Tá me vendo? É sério, não dá uma ataca não. Bate nele. Não, bate você. Bate nele aí, pra você ver. Bate você. Bate aí, ué. Ai, nem pensei. Vai, brinca. Brinca. Brinca com o leão, ué. Brinca com o leão. Mas tá, ó, Gabriel, vamos dar uma procurada por aqui? Por animais. Eu quero, ó. Tem um caracol aqui. Cadê o caracol? Aqui, ó. Ah, não, a lesma. É caracol ou a lesma? Como que fala? Aquele bicho que tem. Aqui, ó, atrás de você, Satic. Aqui, ó. Vou mostrar o leão aqui, ó. Cadê o caracolzinho? Tá aqui, ó. Ah, que bonitinho. Nossa, nele. Isso aqui é o quê? Isso aqui é tipo casulo? Nossa, aqui é o bicho feio. Mata ele. Oxi, mata ele, então. Oxi, ele mata o caracol. O slime aqui. Ah, ele mata o caracol, que da hora. Ei, esse bima aqui, ele é meio que um pântano, né? Então tem bastante até que animal que fica em pântano, né? Que são, tipo, crocodilo. Cobra. Cobra. Deve ter cobra, sim. Deve, deve. Nossa. Você nunca viu cobra acática, não? Não, já vi. Tô falando que com certeza deve ter. Tô realmente falando que... Não é ironia, não. Parece que eles estavam com tão de ironia. Não é ironia, não. Eu sei que realmente deve ter umas cobras por aqui, sim. Mas tá, ó. Deixa eu dar uma olhada mais pra cá. Ó, ali a vila. Será que na vila tem algum animal também? Deixa eu dar uma olhada aqui na vila. Por quê, né? Tá, tinha os meus garças lá que eu queria pegar. Você me falou que não podia. Aqui, tá aqui a garça aqui, ó. Só quero ver se eu consegui domesticar ela por agora, né? Caraca, tem um crocujulo aqui, Stati. Ih, tem um peixe aqui. Vou domesticar o crocujulo. É meu compliquedes. Então, porque a gente tem que... Eu tenho que entender muito sobre o mod também. Porque eu não sei... Never sobre os mods de animal aqui, Gabriel. Eu não sei como domesticar nada. Eu só sei que pra domesticar... É... Um... O... O leão do Mocreators, a gente precisa de um amuleto. Entendeu? É só a única coisa que eu sei. É a única. Tipo, a única da única coisa que eu sei. É isso mesmo, tá ligado? Então... Então, eu tava andando por aqui e eu me perdi. Ai, cobra! Aonde? 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 Aqui, mim? Ah, beleza. Tô te vendo. Dá até peça. Olha aquela cobra aqui, ó. Caraca, olha a cara dela, velho. Calma aí. Toma cuidado pra gente não se perder, né? O filhote. Olha... Já me perdi, já. Oxe, mas e aí agora? Como é que a gente volta? Ah, eu me mato. Eles pararam na casa. Porque eu dormi lá na cama, então... Calma. Vou dar TP, vou dar TP pra você só pra mim ver essa cobrinha. Ó a cobra, filhote. Que isso? Eita, ela vai dar o bote. Sai fora. Toma. Toma. Tomou logo o bote da cobrona. Tomou logo o bote da cobrona. É, fi, vai brincando com a cobra. Oxe, onde a gente tá? Totalmente perdido agora. A gente tá totalmente perdido porque eu não sei onde eu tô. Você tem comida aí? Ah, não, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu também tenho. Aqui é tranquilo. Oxe, mas e agora? Pra onde que a gente vai? Mas esse aqui também já é outro biome diferente, ó. Se você for ver... Bem diferente, porque eu nunca vi isso aqui. E parece que ele é bem grande. É tipo... Lama, sei lá, um lama sal, tá ligado? Alguma coisa do tipo... A gente quer lembrar... Aqui, ó. Aqui só tem água, estática. Aonde, onde? Aqui, ó. Pra frente, aqui. Um pouquinho pra frente. Só tem água aqui agora. Tá perdido, velho. Água aí. Essas árvores aqui, louca. Tá, mas eu quero saber onde que tá a nossa casa. Porque eu quero lá voltar lá na nossa jala, entendeu? Então, ela tá bem aqui, ó. Vem cá, fica perto de mim. Tá bem aqui, aonde? Vem aqui, ó. Sai! Ah, é, me mata aí, vai. Mais fácil mesmo, mais fácil, vai. Aí, boa. Pelo menos eu volto aqui pra casa. Seguinte. Gabriel, eu quero tá sabendo... Como que a gente... Como é o nome daquela... Como é o nome da... Ux, esqueci. Daquela cordinha. Cordinha? Eu não sei. É, cordinha... Não sei qual é o meu nome. Deixa eu olhar aqui no ney, porque tem ney pra quê? Você não vai nem olhar. É, eu tô olhando aqui, né? Ó, tem muita coisa de animal. West Bean. Ó, tem muita coisa de zoológico também, ó, Gabriel. Tipo, lixeira, entendeu? Um negócio muito louco. Ó, uns blocos aqui diferentes. Pá. Essas grades aqui, totalmente diferentes. É bastante coisa de zoológico aqui que a gente tem. Então, Gabriel, o que eu tava pensando? O que eu tava pensando aqui? O nome é Lid. Lid, boa. Lid. O que a gente precisa pra fazer? Deixa eu ver. A gente precisa... Nossa, eu acabei de te dar um slime. Fala que dei, né? Tá comigo. Ufa, beleza. A gente já vai fazer ela. Mas é o seguinte, ó, eu tava pensando, Gabriel, como a gente vai te fazer um zoológico? O que a gente precisa de um zoológico? A gente precisa de câmera de segurança, né? Pra meio que dar uma olhada nos animais quando eles estiverem sozinhos, né? Quando a gente não puder estar totalmente junto com eles. O que mais? A gente precisa de, tipo... Pensa, 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 pensa. O que eu tinha pensado? Uma barraquinha. Tipo, uma barraquinha, entendeu? Pra gente vender comida, ingresso também pra entrar, entendeu? Tipo, todas essas coisas assim pra gente ter um belo e... Belo, belo zoológico mesmo, tá ligado? O que você viu aí? Que você falou... Eu achei uma plantinha bonitinha e eu tô matando uma aranha aqui que ela tá vendo me matar. Oxi, sai fora. Uh, aqui tem muita galinha também, Gabriel. Olha isso. Esse aqui é o galo, ó. Eu vi, tem galinha pra caraca aí. Tem muita galinha, velho. Zebra aqui, cavalo que tem muito também. Tô ouvindo um zumbi aqui. Mas dá TP pra mim, dá TP pra mim. Pra você me dar a slimeball pra mim fazer a cordinha. Que eu já faço a cordinha. E... Aí... Você tem mais cordinha? Olha a plantinha aqui, eu achei. Não tem mais cordinha, não. Você tem mais coisa de... De aranha? É, eu acabei de matar a coisa ali agora. Aí, boa. Valeu, valeu, valeu. Era disso que eu precisava mesmo. Aqui é assim que faz, eu acho. Olha aqui a plantinha aqui fora, está aqui depois. Olha que bonitinha. Cadê a plantinha? Olha aqui a plantinha. Ah, que bonitinho. É tipo um... Parece um girassol fechado. Uhum. Que louco. Deixa aí, deixa aí. Não é girassol. Vou deixar aqui plantadinho. Ó, deixa eu ver. Eu quero testar. Eu vou testar esse negócio aqui. Eu vou pegar a galinha. Só pra colocar ela aqui dentro. Só pra ver. Como ficaria o animal aqui dentro, entendeu? Só pra ver como ficaria o animalzinho aqui dentro. Fica bonitinho, olha lá, Gabriel. Oxe, eu não vou vir pra cá não. Porque eu vou tomar choque, né? Eu não quero tomar choque não. Vai ficar bonitinho, veja. Espera aqui, eu vou ver. Vem ali, vem ali. Olha lá a galinha lá. Não, a galinha vai ficar bonitinha. Vou colocar as plantinhas aqui pra galinha. É, dá pra gente... Depois a gente dá uma reformada em tudo isso aqui. Porque, na verdade, isso aqui foi bem provisório mesmo, entendeu? A gente vai... Já falei como a gente vai se mudar mais pra frente. Então, é isso, gente. É mais pra isso mesmo. Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar a tal da nossa jaula aqui. Jaula 100% segura para animais, entendeu? Talvez esse seja o título. Eu não sei. Eu tô pensando, tá? Mas a nossa plantação aqui cresceu também, Gabrielzinho. Você já não sabe nem o que eu acabei de ver aqui agora, Stati. O que você acabou de ver? Um beija-flor. Um beija-flor? Aham, passou aqui por mim agora. Aqui, 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 um beija-flor. Aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ah, ele tá aqui mesmo. Que bonitinho, velho. Olha aí. Olha a batenazinha, rapidão. Que bonitinho. Vamos pegar, eu quero pegar. Ah, eu não sei. A gente tem que aprender muito, Gabriel. Eu não sei nem... Será que essas galinhas aqui é domesticável, velho? Não, eu não sei. Eu queria pegar um beija-flor. Se a gente... Se a gente... Quer apostar que até essas galinhas aqui é domesticável, fi? Não, não, não. Vou chamar o nome dela de gremilda. Tô nem brincando. É, um bom nome. Sei lá. A gente ainda não... Vamos pensar em qual animal ainda a gente vai ver, né, Gabriel? Vamos pensar qual animal a gente vai pegar primeiro. Eu sei que, ó. Zebra deve ser fácil de domesticar. Principalmente que aqui tem muita zebra. Então, é um animal bom pra gente domesticar. O que mais, ó. Tem cavalo aqui também. Urso pardo eu já vi. Leão eu já vi também bastante. Ah, deixa eu ver mais. Ah, eu não sei. Gato, ó. Gato mais um gato não é tão da hora assim, não. Ah, está. Acho que melhor a gente tirar essa cerca elétrica daqui. Por quê? Vai matar a galinha? Um passarinho acabou de morrer aqui na cerca elétrica, coitado. Ah, que dó, velho. Pera aí. Ó, deixa eu ver. Dá pra gente fazer essa outra cerca aqui, ó. Que é essa weirded fence. Que ela só precisa de quatro irons. Não, cinco irons. Ó, ela não é difícil. Ela é mais bonitinha, ó. Essa steel bars também é mais bonitinha que essa aí. Essa é elétrica. É por isso que ela é... A gente pode usar pra prender animais que, tipo, né? Vão quebrar tudo, vão matar geral. Então, uns animais mais difíceis, exatamente. Já tem como a gente... A gente precisa fazer um negócio desse aqui, ó. Comand staff, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Que é pra gente comandar os animais, entendeu? Pra eles obedecerem a gente. Deixa eu ver. Ó, tem bolinha que a gente pode fazer pra eles brincar. Tem carro. O carro de transporte de animal é muito bom também, tá ligado? Tem carro? Tem carro pra gente transportar animal. Só que é meio complicadinho de fazer. Mas não é relevo, né? Tem o Animal Care Guild, que é esse negócio aqui, ó. Que a gente dá pra fazer. Eu acho que dá pra ver como os animais estão, tá ligado? Deixa eu ver o que mais. Tem uma seringa aqui, ó. Ah, tranquilizante. Dá pra gente tranquilizante. Tem muita, muita coisa aqui mesmo, velho. Tem muita coisa aqui mesmo. Deixa eu ver. Animal Pet. Ah, esse negócio aqui é pra gente capturar os animais, velho. Aqui, ó. Esse Animal Pet. Deixa eu ver aqui. É como se eles ficassem dentro da... Como é o nome? É tipo uma redinha, tá ligado? Animal... Cadê? Animal Pet? Animal Net. Net. Desculpa, falei errado. Animal Net é pra pegar boboleto, Static. Lógico que não, mas tem como a gente pegar animal, sim. Tem? Eu lembro, velho. Eu lembro que um tempo atrás eu joguei e tinha como a gente, tipo... Ele fica dentro desse negócio. Não sei, velho. Mas a gente vai testando mais pra frente, ó. Deixa eu ver. Tem roupa de tigre aqui também. Tem a arma de tranquilizante aqui. Deixa eu ver o que mais. Você não viu morrer ou não, né? Você morreu? Ah, tá, ainda bem. Tá bom, né? Ó, tem muita, muita coisa aqui que dá pra gente explorar sobre animais, tá ligado? Tem... Ó, tem... Você já viu que tem uns bichos diferentes? Porque aqui, ó, tem... Escorpi... É... Tipo, tem armadura de escorpião. Você acredita? Caraca, será que dá velhão se alguém me bater? Ah, não sei. Ó, o medalhão. O medalhão não é muito difícil a gente fazer, não, velho. O medalhão a gente dá pra fazer já, Static. É, eu acho que o medalhão dá pra gente fazer já. Você tem couro? Se você tiver couro a gente já faz já, já deixa ele meio... Não, então eu não tenho como a gente fazer. Ah, não. Fala que tem aí no baú, velho. No baú deve ter. Espero que sim. Tem, ó, olha. Tem, tem, tem. Boa. Só que eu peguei e vai ficar comigo. Não, 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 devolvei. Ó, ouro a gente tem. Daqui, daqui. Oxe, Gabriel, agora que eu larguei tudo. Devolvei, devolvei. Não, não, é meu. Vai, Gabriel, para de ser chato. Pra que você quer couro, Static? Oxe, pra mim fazer um medalhão. Já vou fazer já, vou deixar preparado. Pra que a gente precise. Aí, valeu, quatro. Dá pra fazer dois medalhões. Ai, cai... Boa, caiu no buraco. Calma. Ó, dá pra gente fazer dois medalhões, ó. Quer ver? Coloca dois aqui e... Dois aqui. Fiz, fiz dois medalhões. Ah, ganhei um buraco duas vezes e meu Deus do céu. Boa, Gabriel, tá tonto? Ó, beija-flor. Não, beija-flor ainda, né? O louco. Pica-pau. De onde você tirou esse... Mas tá, sério. Ó, medalhão dá pra gente usar com qual? O medalhão é do quê? O medalhão é do... Mo Creators. Deixa eu ver. Mo Creators. Mo Creators. Eu quero ouvir. Static, corre aqui na casa. Olha o que eu encontrei aqui. O quê? Olha o que eu encontrei aqui no baú. Entra aqui. Calma aí, calma aí. Tô vendo um negócio aqui, ó. Mo Creators. Deixa eu ver, ó. É, elefante dá pra gente... Eu não sei se isso tudo, gente, funciona. Entendeu? Não sei se tudo isso funciona. Tá, mas tem muita coisa. Deixa eu ver. O que que você... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, sai fora, ô. Quebrei. Meu Deus também. Ai, quebrou até o chão. Bobo. Mas, ó, tem o quê aqui? Deixa eu ver. Tem elefante. Ente quente. Não sei. Fox é raposa. Goat. Grease Bear. Kit. Nossa, tem... Aqui, ó. Comodo Dragon. É... Luger. Leopardo. Liar. Lion. Liger. Nossa, tem uns nomes aqui muito estranhos, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que mais, ó. Tem as celas aqui. O medalhão aqui, já pra nós fazer. É. É. Você vê que tem o meu gol chamado Animal Tracker, sei lá o quê? Tracker? Pra que que serve? Não sei. Olha, dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Animal. Ali, é meio que uma telinha. Ah. Animal Tracker. Ah, deve ser alguma coisa diferente. Deve ser tipo uma... Alguma coisa de segurança, não deve? Então. Deve ser algo relacionado a isso. Mas tudo bem. Ó, a gente tem dois medalhão. Então, no próximo vídeo a gente vai testar esse medalhão. Pra ver se a gente consegue domesticar algum animal. Ah, você tirou tudo mesmo, cara? Tirei, porque matou os bichinhos, coitado. Mas pega outra, pega outra. Quer ver? Tem a outra aqui, ó. É. Deixa eu vir. Pega lá. Aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Que é o Weared Fence. Weared Fence. Precisa só de cinco iron. A gente faz quatro cada. Então, já faz aí. Pra não ficar feião aqui. Mas é isso, gente. Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar a nossa jaulinha aqui. Que estava pronta, mas estava matando os animais que ela fez lá. Então a gente tirou. Mas, já já a gente já recoloca aí. E fica bonitão, tá ligado? Então, gente. É o seguinte, mano. Eu vou acabando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido, tá ligado? A nossa jaula ali. A nossa jaulinha para animais. Eu achei que ficou bonita. Ó lá, o Gabriel recolocando lá. Eu achei que ficou bem bonita. Então, é... Mas é uma provisória. Ainda é provisória. Ela é pequenininha. A gente vai aumentar mais. Porque, na verdade, a gente vai ter muitos animais. Então, a gente não pode ter uma desse tamanho, tá ligado? Tem que ser bem maior. Então, ó. Comenta aí qual animais vocês querem que a gente domestique aí nos vídeos mais pra frente. Tudo certo? Comenta muito aí também. Se vocês querem o cantinho dos inscritos, que é muito importante. Pode ter... Pode ter... Pode ter nessa série aqui, cantinho dos inscritos. Eu não sei. Eu nunca trouxe. Então, se vocês quiserem, eu realmente posso trazer. Tudo certo? Mas, então, é isso. Passa lá no canal do Gabriel também, que está me ajudando bastante. Aqui, me ajudando nos vídeos. Então, passa lá que é importante, tá? E é isso, mano. É nóis. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.